Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje no Palácio do Planalto tem comemoração em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Vamos então falar com a repórter Gabriela Noronha, que está lá no Palácio. Oi Gabriela, mais uma vez bom dia. Bom dia Leandro, bom dia a todos. Hoje à tarde o presidente Michel Temer vai participar aqui no Palácio do Planalto de um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Durante a cerimônia o governo federal vai anunciar diretrizes inéditas relativas ao parto normal e ao planejamento reprodutivo. As medidas fazem parte da Política Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva da Mulher. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer parabenizou as mulheres e defendeu a ampliação da participação feminina na sociedade. No Dia Internacional da Mulher, eu quero chegar até a sua presença para cumprimentá-la. Para cumprimentá-la pelo que você faz, pelo país, pela família brasileira e dizer que a preocupação com a posição da mulher há de ser constante. Ainda recentemente, nós estamos providenciando um fundo de combate à violência contra a mulher. E, graças a Deus, eu tenho tido, ao longo da minha história, uma presença razoavelmente forte em relação ao direito da mulher. Basta relembrar que, nos idos de 1985, eu, secretário da Segurança Pública em São Paulo, eu criei a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, que depois teve uma repercussão tão grande que, numa segunda oportunidade em que fui secretário da Segurança, havia mais de 90 Delegacias da Mulher espalhadas por todo o Estado de São Paulo e pelo Brasil. Quando cheguei à Câmara dos Deputados, criei a Procuradoria Parlamentar da Mulher. Um exemplo vivo da presença da mulher nas mais variadas atividades é o exemplo dado pela Capitão Carla, que pilota o avião presidencial. Em várias oportunidades, ela pilotou o avião e até eu costumava dizer que, quando ela pilota, os aviões descem com mais suavidade. Isto significa a presença da mulher nas mais variadas atividades e sempre com muito profissionalismo e com muito sucesso. Os debates sobre a reforma da Previdência continuam na Câmara dos Deputados. A discussão desta terça-feira foi sobre critérios diferenciados para a aposentadoria. A ideia é tornar os direitos iguais. Regras diferenciadas para quem, de fato, está exposto a agentes que fazem mal à saúde, como produtos químicos ou biológicos, e para pessoas com deficiência. Essa é a proposta do governo na reforma da Previdência. A proposta é que pessoas com deficiência ou que sejam expostas no trabalho a agentes de risco à saúde possam se aposentar até 10 anos antes dos demais. Em vez de esperar os 65 anos de idade para pedir o benefício, o trabalhador poderia pedir a aposentadoria entre 55 e 65 anos, dependendo do grau de risco a que estiver exposto. A reforma também diminui o tempo mínimo de contribuição para pedir a aposentadoria, de 25 para até 20 anos. Então, a aposentadoria antes do tempo viria tirar essas pessoas antes que realmente elas fiquem doentes e não tenham mais condições não só de exercer essa atividade como qualquer outra atividade. O texto elimina a possibilidade de aposentar mais cedo por conta do exercício de uma atividade que possa provocar acidentes de trabalho, como é o caso de policiais e bombeiros militares. A Comissão Especial da Reforma da Previdência deve realizar, pelo menos, mais nove audiências públicas para discutir o assunto com representantes da sociedade. O relator da proposta aqui na comissão quer apresentar o parecer final na primeira semana de abril. O deputado Arthur Oliveira Maia disse ainda que é preciso mensurar qualquer mudança na reforma proposta pelo governo por conta do impacto orçamentário. O relatório não pode ser uma construção exclusiva da cabeça do relator. Obviamente que não. Isso você tem que só pesar a opinião dos colegas, tem que só pesar as informações que virão do planejamento, dizendo quanto custa, por exemplo, uma aposentadoria especial para os militares, porque toda mudança que fizer, flexibilizando a PEC, ela vai ter um custo financeiro para a Previdência. Não tem jeito. Qualquer que seja a mudança. A produção da indústria brasileira cresceu 1,4% em janeiro deste ano, na comparação com janeiro do ano passado. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, esse crescimento indica uma interrupção de 34 meses seguidos de queda nessa base de comparação anual, mesmo com a redução de 0,1% na produção industrial em janeiro de 2017. O crescimento de um ano para o outro foi puxado pelo aumento de 12,5% nas indústrias extrativas, como o minério de ferro. Os setores de veículos, reboques e carrocerias, e de equipamentos de informática e produtos eletrônicos, também aumentaram a produção. Um sistema lançado pelo IBAMA vai rastrear toda a cadeia produtiva de madeira e ajudar a fiscalizar o desmatamento da Amazônia. O lançamento foi nesta terça-feira. A ferramenta vai rastrear toda a cadeia produtiva da madeira no Brasil, árvore por árvore, desde a extração na floresta até a comercialização. O novo sistema vai trazer transparência para os processos de manejo florestal, ajudar no combate às fraudes e frear o desmatamento ilegal. É um sistema muito mais preciso, todo eletrônico, você elimina o papel, você elimina a chance de erro e você permite a rastreadibilidade de toda a cadeia. Então, em qualquer momento, eu sei qual a origem daquela madeira, o fiscal lá na ponta, o fiscal na ponta, com o celular, consegue acessar o Sinaflor e conseguir identificar os códigos daquela madeira. Ele consegue voltar a que plano de manejo aquilo foi autorizado. Então, ele dá uma transparência total no sistema. Isso facilita tanto a gestão florestal quanto a fiscalização florestal. O primeiro estado a operar a ferramenta no início deste ano foi Roraima e já é possível sinalizar a melhoria dos processos. Hoje, os processos de gestão florestal no nosso estado, no estado de Roraima, ele tem a parte física. Então, você tem que lançar no sistema, no SISPROF, todo o sistema de parte física. Hoje não, hoje vai ser já lançado no próprio Sinaflor. Então, você ganha tempo, agilidade, você ganha na transparência dos seus procedimentos e o combate ao controle. Para o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, esse é um marco histórico da política ambiental do Brasil. É preciso acabar a ilegalidade do transporte, da extração da madeira na Amazônia. E esse é um passo importantíssimo. Talvez seja o passo mais importante que a gente está dando para mudar a visão de sustentabilidade e de desenvolvimento na Amazônia. Olha, a adesão ao sistema é obrigatória e cada estado terá até o final do ano para se integrar ao programa. Os técnicos do IBAMA vão ser enviados a cada região para colocar em prática o sistema. Os próximos estados a receberem o Sinaflor são Maranhão, Rondônia, Acre e Amapá. E nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.